As crenças, elas têm níveis. São três os principais níveis de crenças que nós temos. Nós temos as crenças de nível 1, as crenças de nível 2 e as crenças de nível 3. Então vamos lá, volta pra mim, Vitor, pra cá. Crenças de nível 1, crenças de nível 2 e crenças de nível 3. Quais são as crenças de nível 1? Legal. Crenças de nível 1, meus amigos, são aquelas crenças que são superficiais. A gente é dominado por elas, mas elas não estragam tanto a nossa vida assim. É fácil quebrar, desde que você questione essas crenças. Eu tenho uns exemplos assim, muito legais, né, que a gente aprende. Sabe umas coisas? Vamos supor que você criou uma crença que pizza você só come em sexta-feira à noite, assim, na tua casa. Aí, de repente, você recebe um amigo, sei lá, de São Paulo, a galera de São Paulo adora pizza, né? Pelo menos é assim, eu vou a São Paulo, todo mundo quer comer pizza. Eu, não, pelo amor de Deus, pizza de novo, não. Aí, de repente, a galera chega e fala assim, poxa, vamos comer uma pizza hoje? Poxa, a primeira vez que você recebeu teu amigo é quarta-feira à noite, hoje, terça-feira à noite. Pô, de repente, você quer muito comer uma pizza. Outro fala, não, não, mas pizza aqui em Minas, a gente só come na sexta-feira, né? Ou, sei lá, aqui em Goiás, a gente só come na sexta-feira. Que bobagem é essa, velho? Por que você não pode comer na terça? Olha, eu tô aqui na tua casa, uma vez ou outra, vamos comer uma pizza, rapaz. Eu só tenho um amigo, tá uma pizza gostosa, vamos pedir? Poxa, de repente, você pensa, pô, é verdade, né? Esse cara nunca vem aqui na minha casa, eu tô feliz, meu amigo tá me visitando. Ah, bora. Você tem razão. Bora lá, diz que pizza, manda a pizza pra cá. E você come a pizza na terça-noite, fica feliz. Qual que é o problema de você comer uma pizza na terça? Entendeu? Você acabou de quebrar uma crença. Mas veja, crença inofensiva, ela não te prejudicou. Mas você concorda que era uma crença? Essas são as crenças de nível 1. Tem uma crença, gente, muito engraçada e até histórica, né? Que é aquela crença de que você não pode misturar leite com manga, não é? Que passa mal. Olha, todo mundo aqui tá rindo, ó. A galera da equipe, vocês também tinham essa crença, né? Gente, a gente sabe, né? Quando você estuda história, isso aconteceu por quê? Na época dos senhores de engenho, né? Os escravos, eles infelizmente eram extremamente maltratados. Então, o que que eles faziam? Eles tinham muita manga, então pegava-se manga, principalmente em alguns estados do Nordeste, pegava manga e misturava com leite da vaca. Os senhores, por não quererem essa mistura, começaram a espalhar que a mistura do leite de vaca, né? Com manga faria com que eles passassem muito mal. Resumo da história. Olha, isso foi passando de geração em geração, olha o perigo da crença. Ninguém questionou e até hoje tem gente que fala isso, fala pro filho. Não, não mistura leite com manga, não, que faz mal. Mas, de repente, você assiste um programa jornalístico com um médico e um historiador. Aí o médico fala que não tem nada a ver, o historiador te conta a história e você. Ah, vá. Ah, vá. Sério? Eu passei esses anos todos deixando de tomar um leitinho com manga, um picolézinho gostoso, achando que fazia mal. Pronto, acabou a crença. Então, crença de nível 1 é isso. Ela não gera trauma, não é ela que está segurando a tua vida. Muito embora algumas crenças de nível 1, quando você as quebra, elas fazem com que a sua vida flua muito melhor. Então, por exemplo, você pode mudar o tipo de leitura que você faz, você pode mudar algum tipo de conversa que você tem, você pode mudar a forma como você lida com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Algumas crenças que você acha, né? Ah, a vida só funciona assim. Não, pode funcionar assado. Ah, eu estou há anos fazendo caminhada às 6 da tarde. Ok, mas, de repente, você pode mudar pra 8 da manhã. Sabe? Pra 7 da noite. Ai, não posso, não posso porque tem 10 anos que eu faço 6 da tarde. Ah, tem 10 anos que fez sentido, mas agora pode fazer sentido mudar. E daí, qual o problema? Você está entendendo mais ou menos a ideia? Então, gente, quando você tem liberdade, você não é escravo das tuas crenças. Você checa. Essa crença está me fazendo bem ou não? O problema é que tem um monte de gente que não muda nem a cacetada. Literalmente, a pessoa toma a cacetada da vida. Ela desencarna com um monte de crença limitante, dizendo, eu não posso, eu não consigo. E a pessoa não prospera. Literalmente, ela não sai do lugar. Ela não prospera. Mas calma que o negócio vai ficar pior, hein? Porque além das crenças... Vamos lá, deixa eu sentar aqui hoje, que eu nem sentei. Deixa eu sentar aqui pra conversar, porque agora o buraco é mais embaixo, como fala o ditado. Gente, as crenças de nível 2 são crenças que nós chamamos de intermediárias. Ai, ai. Ai, ai. O que são as crenças intermediárias? As crenças intermediárias, meus amigos, são aquelas crenças que você aprende de sistemas de valores maiores do que você. O que é isso? Todos nós somos ligados a sistemas sociais muito fortes que a gente valoriza, concorda? Por exemplo, família. Todo mundo é ligado a uma família. Não é assim? Amigos, grupo de amigos. Partidos políticos, pra quem tá ligado à política. Sei lá, times de futebol. Religião, que é muito forte pra muita gente. Então, são grupos que têm regras próprias, não é? Têm crenças próprias. E você faz parte. Então, vamos supor que você faz parte de um grupo religioso que tem uma crença X qualquer. E ai, você chega num determinado momento da tua vida que você não concorda mais com essa crença X. Nossa senhora, isso vai ser uma loucura. Por quê? Porque vão tentar injetar a culpa, falar que você vai pro inferno, falar... Você não pode questionar absolutamente nada. E ai, se você acredita nessa crença muito forte, você é dominado pela culpa. Isso é muito comum. Meio religioso é o que mais tem. E ai, você tem brigas de pessoas de diversas religiões por causa disso. Tem um monte de gente que tem crença limitante. Um se achando melhor do que o outro, achando que conhece mais a Deus do que os outros. Que tem o caminho da salvação, tem o caminho da iluminação espiritual, conhece mais o anjo da guarda, conhece mais o mentor o quê. E não se dá conta que acaba sendo arrogante impondo culpa em um monte de pessoas que deviam oferecer apoio, carinho e acolhimento. E o que é pior, você acredita nisso. Ai ferra tudo, né? Porque você se torna uma pessoa castrada, culpada e infeliz. Por quê? Porque se você sair do isqueiro que você tá caminhando, meu Deus, a minha religião fala que não pode. Então você tem que tomar cuidado, você tem que analisar. Isso faz sentido pra você ou não faz? Só você sabe. É complicado, gente. Família. Hum, família. Vamos lá. Vamos imaginar que você tá numa família, todo mundo machão, e de repente você é homossexual. Nós temos milhares ou milhões de famílias no mundo todo que passam por isso. Olha o rolo. Olha o rolo. Você tá chocando a crença da família. Quantas pessoas se sentem ali maltratadas porque não podem contar com o apoio da família? É complicado isso. Vamos falar de questões de trabalho, ainda na família. Todo mundo na tua família é funcionário público. Aí você fala, eu quero ser empreendedor, vou abrir uma empresa. Você é doido? Você tem que fazer concurso público pra buscar estabilidade. Não é assim? Ou então o oposto, né? Todo mundo na tua família é empresário. Você corre risco mesmo, ganha dinheiro, perde, tá na tua veia. Aí, de repente, um filho teu que você tá louco pra ajudar ele, ele, ah não, papai, mamãe, eu vou fazer concurso público. Você é louco! Você tem que empreender. Você é dono do seu nariz, do seu negócio. Gente, você é você, família é família. E é difícil isso, né? Então, muitas pessoas estão lotadas, carregadas de crenças que nem são suas. Você tá lotado de crenças do teu pai, da tua mãe, às vezes da tua religião. E o que é pior, nem sempre essas crenças são boas e saudáveis pra você. Esse é que é o problema. As pessoas livres, elas se conectam com crenças poderosas, não importa de onde vêm. Mas pessoas fragilizadas, elas aceitam crença de tudo quanto é lugar, porque ela não tem autoconfiança. Isso ferra a vida de muita gente. Entende? Cuidado com isso. Amigos. Hum, grupo de amigos. Quantas vezes você tá lá num relacionamento abusivo, gente? Relacionamento que não tem menor lógico, menor sentido, cheio de ciúmes, de possessividade. Sabe? Não tem alegria, não tem felicidade, mas uma amiga, tua, teu grupo, fala, menina, toma cuidado, viu? Porque arranjar um bom partido hoje em dia tá difícil. Não é assim? Não, faça isso não. Pelo contrário. É melhor você ter um homem, é melhor você ter uma mulher em casa que não sei o quê. Enquanto isso, você toma a cacetada de um lado e de outro. Por quê? Porque as suas amigas são assim. Pô, mas você tem que ser assim. Então, gente, cuidado com isso. Mas tem um lado bom. Eu tô falando do lado ruim, né? Difícil. E o lado bom? Mesma coisa. Aí você tem a religião que tem crenças que te dão suporte sobre a vida e você acredita. Você tem uma família que te acolhe, te apoia naquilo que é importante pra você. Entende? Você tem valores que são abraçados por todos. Então, assim, isso é fantástico. Mas as crenças de nível 2, elas não são fáceis de quebrar. É isso que eu quero dizer. Então, por que que muitas pessoas não prosperam? Porque elas estão lotadas de crenças de nível 2. Porque pra prosperar, não é como crença de nível 1 que um bate-papo resolve. Que a leitura de um livro resolve. As crenças de nível 2, você tem que estudar a fundo. Você tem que mergulhar no teu ser mais profundo. Você tem que se reestruturar. Só pra vocês terem ideia. Quem é meu aluno aqui do coach financeiro? Cadê a galera do coach financeiro aqui? Hashtag próspero. Cadê os prósperos? Hashtag próspero. O pessoal do coach financeiro, gente, tá acostumado comigo a falar isso. Meus alunos do coach financeiro, eles fazem duas coisas, a princípio, completamente antagônicas. Meditam, porque eu ensino a meditar. Eu dei um curso de inteligência emocional. Todo aluno do coach financeiro meu vai estudar emoções. Vai estudar meditação. Por quê? Porque não tem como você lidar com sabedoria, com teu dinheiro e aprender a investir se você não estiver em paz com a tua mente, com a tua espiritualidade. Se você não souber a tua missão, tua visão, teu propósito de vida. Mas isso é minha crença. É isso que eu quero falar pra vocês. E é assim que eu enxergo. Tem pessoas, por exemplo, que acham que dinheiro é dinheiro. E só ensinam como investir em bolsa, como investir em imóvel, como fazer não sei o quê. Eu acho que o dinheiro é fundamental. E graças ao dinheiro eu posso ajudar um monte de gente. Então eu não sou hipócrita de dizer que é ruim, não. É uma bênção de Deus pra quem sabe utilizar. Mas pra aprender a utilizar, você tem que estar com a tua vida em dia. Teus valores em dia. Então meditação é importante. Isso é uma crença. A minha crença molda um monte de outras vidas de pessoas que acreditam nessa crença. Já tem pessoas que acham que não tem nada a ver. Tem gente que acha, não, meditação é meditação. Só vão trabalhar a parte espiritual. Não importa se você tá na miséria, se você tá com problema financeiro, se você tá devendo. Entende? Ou então o outro pensa, não, dinheiro é dinheiro. Vamos investir. Esse negócio de meditação, negócio de trabalhar o espírito. Eu já acredito que o que Deus espera de nós é equilíbrio. É mensano em corpo e sano. Médio virtus. É equilíbrio entre corpo e mente no equilíbrio na nossa vida. Entende? Então olha um exemplo. Essa crença que eu tô desenvolvendo, eu passo pros meus filhos. Então meus filhos vão crescendo com essa crença. Que eu considero poderosa. Por quê? Porque ela liberta. Agora tem um monte de gente que tem uma crença que limita. Então você tem que entender isso. Quais crenças que você quer manter dos teus pais? Quais crenças que você quer se libertar dos teus pais? Mesmo que seu pai já tenha desencarnado. O que que tá de pai, de mãe em você que tá te pesando? O que que tá de religião em você que tá te pesando? O que que você precisa ter coragem de abrir mão e você não tá dando conta porque são crenças dos teus amigos? E aí? Como é que faz? Quero te ouvir, hein? E aí? E aí? Obrigado.